A guerra fria torna-se mais intensa. Assina-se a corrida espacial e a corrida armamentista. O homem finalmente chega à rua. Então, ontem, no dia 14 de julho, o Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a chegar na surpresa da Mundo. Ele foi acompanhado por Michael Cotins e Buzz Aldrin. E, como ele fez isso, ele declarou que é um pequeno passo para um homem, mas um grande lixo para a humanidade. E 26 alunos medalhistas. Obrigado. Parabéns. A guerra fria torna-se mais intensa. departmental na Glypher e ComprBE' 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 ComprBE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL